E é necessário tomar muito cuidado na hora de escolher o peixe. E um dos mais nutritivos, rico em ômega 3, é o atum. Ele é um grande aliado do coração. Leve, saboroso, nutritivo e de fácil digestão, o peixe é um alimento que agrada o paladar de muitos brasileiros. Salmão e atum são os que eu mais gosto. Sardinha, atum. Ah, eu gosto muito de filé de pescada. Eles são ricos em nutrientes, como fósforo, potássio, ferro e vitamina A, indispensáveis para o nosso organismo. São alimentos ricos na formação e construção de tecidos, pele, unha, cabelo. E também, principalmente, os peixes mais gordos, como sardinha, atum, são ricos em ômega 3, que são tipos de gordura extremamente saudáveis e previnem doenças cardiovasculares. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo de 12 quilos de peixe por ano, mas o brasileiro só come 7 quilos. Por aqui, a sardinha e o atum estão entre os peixes mais consumidos. A sardinha cabe em qualquer cardápio e em qualquer bolso. O quilo custa cerca de 3 reais. Um peixe econômico e saudável. Ela é extremamente rica em cálcio, um nutriente normalmente encontrado em leite e derivados. 100 gramas, 100 a 60 gramas de sardinha é equivalente, ela chega a esse equivalente no seu contudo de cálcio a um copo de leite. Ela também é rica em cálcio, um mineral extremamente importante para a formação de ossos e também do sistema nervoso central. O atum in natura não é tão barato. Em São Paulo, um quilo sai em média por 8 reais. A opção em lata sai mais em conta. Tanto o atum quanto a sardinha em lata conseguem manter grande parte dos seus nutrientes, principalmente no que diz respeito à proteína. O mercado oferece diversas versões. Light, com molho de tomate e ervas, em pedaços, ralado. A conserva pode ser em óleo, o que deixa o peixe mais gordinho. Ou em água. Neste caso, o número de calorias é menor, mas atenção para a quantidade de sal. A única contraindicação que se teria para o consumo desses alimentos seria para as pessoas que têm algum tipo de hipertensão ou problemas no alto consumo de sódio, porque por ele ter a forma de conserva ser tanto no óleo quanto em sal, o conteúdo de sódio para uma porção acaba sendo um pouco alto. Ao comprar os enlatados, é preciso observar se a lata não está amassada nem estufada. A limpeza é fundamental na hora do preparo. Eu costumo limpar a tampa da lata, ver a data de validade, que é muito importante. É importante que ela seja lavada com água e sabão, em água corrente, e depois ela seja aberta. E após aberta, se retire o conteúdo de alimento de dentro da lata e que ela seja jogada fora. Na pizza, no macarrão, nos patês, qual a receita mais preparada com atum e sardinha? Eu faço salada, faço torta. Eu preparo pizza. Você pode preparar uma salada de grão de bico ou uma salada de feijão pradinho. Existem diversas formas de preparo para esse grupo de alimentos. Então, como, por exemplo, preparar um omelete com atum, um recheio de uma panqueca, de um pastel, de uma torta diferente que seja feita, misturar numa sopa ou em caldos. É, se você quiser inovar na cozinha, que tal experimentar uma variação do quibe? A professora de culinária, Janete Campos, mostra que é só trocar a carne vermelha pelo atum. É um prato bem rápido, prático, e a grande vantagem, nós estamos usando um atum light. Não tem muito segredo, porque aqui, olha, ele vai ficar em pedaços mesmo, para a gente sentir o sabor do atum. E que tal uma típica receita espanhola? Mas esta paeja é com sardinha. Então, aqui nós vamos refogar tanto o frango como a linguiça, até que ela fique dourada. A paeja é um prato que nós cozinhamos em linha aberta, não há necessidade de fechar. Com tantos benefícios para a saúde, é hora de incluir o peixe mais vezes no cardápio. Legenda por Sônia Ruberti